Pera, eu não quero isso. Doeu muito, amor? Quer que eu bata na parede pra doer igual você? Não, você só doeu muito tudo. Quer que eu bata com a cabeça na parede também? Em solidariedade com você? Por quê? Por que você não quer? Dói muito? Deu nada, caralho. Você tá fazendo doce. Deixa eu bata com a cabeça na pedra, não doeu tanto assim? Amor, para de doce. Vamos sair, vai. Volta no ramal, volta. Eu quero sair. Tá doendo. Tá grande. Amor, a única coisa que vai acontecer quando a gente sai é só ficar com um ladinho da cabeça mais alto que o outro, ué. Ué. Vai ficar até bonito. Faz um estilo novo de penteado. Com o lado da cabeça mais alto. Ei, amor. Parou de doer, né? Nem dói muito, né? Nem dói muito, né? Mas eu quando falo que machuca... E quando o povo estiver lá nos põe, deve... Quando a perna machuca... Deixa eu ver onde é que foi mais... Não, muito grande, não quero. Só que você tá com uma laranja na cabeça, amor. Não, não. Por que? Por que? Parou de doer já, né? Não doeu nada. Não doeu nada. Não doeu nada. Ai, que ó. Meu apeto. Mostra onde você tá doendo, amor. Mostra o galo pro mamãe. Não dá pra ver... Mostra o galo pro mamãe. Pode... Para, eu vou ficar foda.